Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bom, mas para termos um tempo de conhecer-lhe, e todos temos visto, essa é uma entrevista onde você está sendo atacado, e parece que o melhor para descobrir a verdade é deixar que as pessoas falem. Sim, dá abundância do coração e a boca fala. Temos posteriormente, assim que, como lhe prometi, se quiser se localizar, doutor, ele vai ter a oportunidade. Boa noite, povo de Porto Rico. Para mim é uma honra muito grande que vocês me permitam chegar ao seio de seus lares com uma mensagem que promete fazer mudanças permanentes em suas vidas para bem. Assim também, vós, meus irmãos, morrestes à lei, mediante o corpo de Cristo. Como se chamou o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que propósito Cristo morreu? Para colocar nos mortos a lei. O poder do pecado é a lei. Se o corpo de Cristo morreu para nos livrar da lei, então o poder do pecado na lei, ao estarmos livres da lei, o pecado ficou morto. Não tem poder sobre o crente. Isso é uma base fundamental do evangelho do apóstolo Paulo, o perito arquiteto de nossa fé. E diz, O corpo de Jesus já havia sido entregue. Paulo diz, Para que sejais de outro, do que ressuscitou dos mortos. Com que propósito? Para darmos fruto para Deus. Vamos supor que este Jesus de Nazaré, ele disse, Não vereis mais, e tu estás esperando. Sabe por que você não verá mais? Porque Paulo disse, Para que sejais de outro, você já não verá aquele que veio sofrer. Imagina que você se case com uma mulher que já tenha sido casada, e então, quando você vai em casa, chega em casa, você vê uma foto do primeiro marido. Então agora você tem essa nova esposa, porque o marido dela morreu, e ela tem aí uma foto do primeiro marido. E você pergunta, Quem é esse aí? E ela te diz, Esse aí é meu primeiro marido. Eu creio que se tu és honesto, você diria, Olha, não pode pôr aí num álbum, por aí, uma recordação, mas não aí, né? No meio da sala, porque eu fico sentindo como se você tivesse dois maridos ainda. Pois, olha, a igreja por dois mil anos está cometendo adultério com dois maridos. Eles querem Jesus de Nazaré, mas querem o que ressuscitou dos mortos. Tu não pode ter dois maridos e igreja. Eu sei que isso dói, mas, Bom, ninguém gosta de ouvir, né? Que está em adultério. Gálatas 2. Aí fala dos dois evangelhos. Veja o que diz. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão. Esse é Paulo, que é o evangelho que eu prego. Como a Pedro, o de quê? Como a Pedro, o da circuncisão. Por que foi dado a Pedro o evangelho da circuncisão? Porque Jesus era judeu, e Jesus não podia dar a ele outro evangelho. O evangelho da incircuncisão foi dado por Cristo depois que ressuscitou, quando apareceu a Paulo no caminho a Damasco. Mas, enquanto isso, aquele que Pedro tinha era judeu, judaico. O que Paulo tinha é para nós, os gentios. Isso aí é Paulo falando aos apóstolos, mas, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a judaizar? Agora, a pergunta é, como é que Pedro obrigava os gentios a judaizar? Mantendo eles com isso aqui. Pedro dizia, imitem a Cristo. Paulo dizia, não, Pedro, tu estás obrigando os gentios a judaizar. Seguir Jesus de Nazaré é judaizar. Por isso é que a igreja cristã é conhecida como a igreja judaico-cristã. Então, Porto Rico está chamado a seguir aquele que ressuscitou. Tu não podes estar se jactando que tu crees que ele ressuscitou e depois também dizer, não, eu imito é o menino Deus, eu imito é Jesus de Nazaré. São dois maridos, tu não podes ter dois maridos. Vocês andam num falso evangelho, o evangelho de Pedro. Paulo foi morto em Roma. Quando morreu em Roma, Pedro passou esse evangelho à Espanha e da Espanha, a Pintaninha e Santa Maria veio e, através disso, fomos judaizados. Esse não é nosso evangelho. O evangelho que foi dado para nós é o evangelho da incircuncisão e se encontra nas 14 epístolas de Paulo. Leia as 14 epístolas de Paulo e encontrarão unidade doutrinal e encontrarão. De todas as promessas que o Senhor nos faz, somente foram dadas ao único perito arquiteto. Muito abençoados, os quero muito, até logo. Uma honra poder me dirigir a essa audiência e compartilhar um tema de suma importância. É o tema, a pergunta que se escuta, o que é cair da graça? Ou seja, Gálatas capítulo 5 nos oferece e diz que, diz assim, olha, aqueles que pela lei, eu espero que esse verso esteja na tela, eu vou dizê-lo e logo nossos ouvintes verificam. Diz assim, os que se justificam pela lei caíram da graça. Então, também no verso 2 diz, se vos circuncidais, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer que, uma vez Jesus Cristo até é ressuscitado dos mortos, então não se necessita de lei nem circuncisão. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, de Cristo te desligas. Se usas a lei de Moisés, então Cristo não é benefício para você. Mas agora estamos livres da lei, por havermos mortos para aquela em que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos debaixo ao novo regime do Espírito e não debaixo do velho regime da letra. Veja, aí diz que o regime novo do Espírito, podemos vivê-lo, porque estamos livres da lei. Romanos capítulo 10, verso 4 diz, o fim da lei é Jesus Cristo. Sim, o engano da religião, Rafael, começou quando Cristo morreu, pois fim a lei, mas os apóstolos continuaram pregando. Então, é com isso que estamos tratando, com caídos da graça, não perdidos, se não caídos. Caídos significa, eu sou cristão, mas não tenho benefícios de Jesus Cristo, que é meu Salvador. Ele quer me ajudar através dos anjos, ele quer me conduzir a uma herança preciosa, a reinar em vida aqui na Terra. Mas como eu ainda me justifico pela lei, eu me desligo dele. Como eu ainda creio que tenho que me circuncidar, pois então, Cristo não me serve de nada. Assim estão todas as igrejas. Cristo não lhe serve de nada. Eles o têm em sua boca, falam dele, mas os benefícios do cristianismo, eles não estão participando deles por desonrar isso que estamos falando aqui. Então, as pessoas andam buscando ajuda onde não há. Olha, pedindo ajuda a Deus a esta hora, depois que Deus se humaniza na pessoa de Jesus Cristo, morre, vive aqui 33 anos, morre, ressuscita, com essa oferta, te torna perfeito para sempre, e agora, tu, o quê? pedindo a Guadalupe, Virgem de Rosário, São Martim do Cobre, vão a toda parte procurar onde não há. Por isso é que te diz aí que esse povo perece por falta de conhecimento. Esse povo me honra de lábios, mas seu coração, sua mente, está longe de mim, porque não há conhecimento. Bom, e expressamente também, entendendo que Deus já é em ti espiritualmente. Recorda-se no Salmo, eu disse, vós sois Deus. Então, um Deus pedindo ajuda. O Salmo 82, verso 6, veja, diz aí, eu disse, vós sois deuses. Mas diga isso a um crente que ele é um Deus. Ele se insulta, porque não pode se ver como Deus. Naturalmente, se a pessoa explica um pouquinho, né, o que que tem um gato? Um gatinho. E o que que uma vaca tem? É um bezerrinho. E uma égua? Cavalinho. Deusinhos? O que que Deus tem? Deusinhos. Pois se somos filhos de Deus. Não, porque eles dizem, somos filhos de Deus, não deuses. Voltamos ao mesmo. Deus só trata com deuses. Deus não trata com carne. Por isso é que Jesus disse, o Espírito é quem dá vida à carne e para nada aproveita. Assim que nós somos Espíritos mais que vencedores, vivendo os melhores tempos da história. Ah, papai. E com o conhecimento do Evangelho, Rafael, podemos transformar nações como estamos fazendo. Transformando nações, transformando vidas simplesmente com o conhecimento do Evangelho que diz que é poder de Deus. Verdadeiro poder é o Evangelho que diz não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus. Ou seja, não é a experiência mística, é o Evangelho, o conhecimento. Confere o apóstolo José Luiz de Sales, José Luiz de Jesus, perdão. O título de doutor honoris causa em teologia paulina. Possua contribuição ao ensino e divulgação do conhecimento filosófico e teológico em todas as nuances com especialidade religiosa, discutindo e resolvendo questões que, por milênios, têm intrigado a mente humana, demonstrando sólida e diversificada formação intelectual. Eu, professor doutor Roberto dos Santos, PHD, pela Friends International Christian University e doutor em filosofia pela Cambridge International University, Inglaterra, confiro ao apóstolo José Luiz de Jesus o título de doutor honoris causa em teologia paulina. Eu gostaria de começar nesta noite o que Deus me revelou para eu pregar a graça do Senhor. Há um fundamento. Há um fundamento. Este livro, chamado de Bíblia, este livro, chamado de Bíblia, contiene la Escritura, contém a Escritura, contém cinco libros históricos, contém cinco libros históricos, contém o Evangelho da Incircuncisão, contém o Evangelho da Incircuncisão, e também contém o outro Evangelho, o da Circuncisão. Se você não entende essa divisão, então você nunca vai chegar à unidade do Espírito. Então você nunca vai chegar à unidade do Espírito. Quantos amam a unidade do Espírito? O apóstolo Paulo disse, eu rogo que andeis como é digno da nossa vocação. Uma fé, um bautismo, um Evangelho. se eu não estou no fundamento, que o apóstolo Paulo deixou, eu devo devolver este diploma ao Dr. Roberto dos Santos. eu não o mereço. Mas, se vocês, a Igreja, a máxima autoridade, me encontram em o fundamento, me acham no fundamento que deixou o perito arquiteto, o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, se eu honro isso, isso, ninguém me vai tirar. Eu me quedo com este diploma. A razão pela qual a Igreja não chegou à unidade do Espírito, é porque não compreenderam isso que eu estou explicando a vocês. Cristo antes da cruz. Cristo antes da cruz. Cristo depois da cruz. Cristo depois da cruz. A Igreja cometeu um erro. A Igreja cometeu um erro. Se quedou antes da cruz. Ficou antes da cruz. O Ministério crescendo em gracia. O Ministério crescendo em gracia. O que fez foi que se foi depois da cruz. O que fez foi que foi para depois da cruz. Deus me ha ensinado a amar. Deus me ensinou a amar. Eu não disse que eu sei amar. Eu não disse que eu sei amar. Me ha ensinado. Me ensinou. Me ha ensinado a amar ao ser humano. Me ensinou a amar ao ser humano. Me ha ensinado a respeitar. Me ensinou a respeitar. Os pastores. Os pastores. as denominações mas eu tenho que divergir não por amor a mim não por amor a crescendo em graça por amor a unidade do Espírito eu não quero trazer problemas eu não quero dividir mais do que já está dividido mas eu fui chamado por Deus para pregar o autêntico evangelho da graça de Deus e enquanto eu me escondo em sua vida vou achando a saída deixando de importarme todas as tonterias que dizem de mim os demais e me atrasam em mim os demais sim, queríamos saber como foi a visita de nosso pai a Chiapas? conte-nos um pouco sobre isso André, me ouve? Sim, para nós, Abba Pai, para nós é maravilhoso ver pessoalmente como está escrito nas cartas do apóstolo Paulo Que um dia nos veríamos cara a cara Nós nos sentimos muito gozosos e felizes de chegar a ver Deus mesmo em Tiapas E o que você sentiu quando viu aí em sua frente a papai, a Deus mesmo? Ui, Abba Pai, como que estou no céu quando o papai está pregando o seu evangelho a toda a sua amada Abba Pai, que privilégio E é assim porque ele mesmo fez, porque o veremos cara a cara Olha aí que imagem super do nosso pai, veja que bonito tudo isso Super, super Que lindo Olha, veja papai tem aí, sim, umas vestimentas bonitas como que umas vestimentas tradicionais, não? Veja que bonito Olha que formoso com o azul, o azul dos céus Abba Pai Que lindo É o mais bello de os filhos dos homens, José Luís de Jesus Miran E me trama me escondo em sua vida E me trama, vou achando a salida, vou achando a salida, e miro todo claro, todo lo que ha pasado, me ha venido a mejorar Hela E me trama, vou achando a salida Doce em ambos tem seu rosto papai o rosto de Jesus Cristo homem 14 estrelas e representam as 14 epístolas de Paulo diz crescendo em graça o governo de Deus na terra 666 símbolo de prosperidade e o selo no centro da bíblia correndo que representa que o dinheiro é para que sua palavra corra wow aplausos 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 Está em nossas mãos, conforme a medida com a qual ouvimos, dependendo como tu escutes, é que a palavra funciona. E nós, Cristo, nos comparou como ovelhas e lobos. Ambos têm orelha, ouvido, mas têm um ouvido especial, que é o ouvido das ovelhas. E hoje, estamos aqui, quem sabe, 80 ou um pouquinho menos, mas desta semeadura e desta viagem, nós vamos colher. Diga comigo, em minha vida. Diga, em mim há vida. E eu agora me declaro curado. Me declaro próspero. Me declaro em direção correta. Me declaro que caminho em obras preparadas de antemão. Digo que tudo eu posso, em Jesus Cristo, porque já me fortaleceu, porque sou forte. Diga ao fraco, forte sou. Tudo eu posso, em Cristo, porque sou forte. Abençoados, sigamos reinando em vida. Abençoados, sigamos reinando em vida. Vamos começar falando, onde começou a usurpação. O apóstolo Paulo diz, depois, passados três anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro. E permaneci com ele 15 dias. Nesse diálogo que eles tiveram, ali, Paulo lhe apresentou. Imagino que tenha dito, Pedro, vem aí um governo, separado do governo secular. Mas, então, nenhum de nós vai cumprir papel aí. Bom, não para os gentios, porque eu fui escolhido para o povo gentio. Bom, e a prova está aqui no capítulo 2, verso 1. Parece que se passaram 14 anos e Pedro não fez caso ao que eles falaram naqueles 15 dias. Capítulo 2, verso 1, veja o que diz. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Agora, no verso 7, começa o que nós já falamos antes. Veja capítulo 2, verso 7. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o da circuncisão. E, reconhecendo a graça que me havia sido dada, Jacobo, Cefas, que é Pedro, Jacobo é Tiago, né? E João, que eram considerados como colunas, nos deram a minha Barnabé à destra, em sinal de companheirismo, para que nós fôssemos aos gentios. E eles aonde? Vem a divisão que há aí. E eles aos judeus, a circuncisão. Mas, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, agora diante de todos. Primeiro foi cara a cara. Mas não fez caso. Agora diante de todos. Por que obrigas os gentios a judaizar? Olha quem é o apóstolo Pedro, o primeiro papa. Por que obrigas? Mas, olha, tão logo, tão logo, Paulo sobe e fica 15 dias com Pedro. E Pedro descobre tudo que Paulo lhe disse. Quando Pedro se viu que ele já não cumpriria nenhum papel no governo dos gentios, porque Pedro o que queria era alcançar o mundo. Agora cabe a mim. Eu sou o pai. Aquele que gera. Isso aqui é um governo que vai tomar lugar. Eu imagino que Pedro, vindo aí, Pedro dizia, olha, então nós vamos desaparecer. Eu estou seguro que a conclusão de Pedro foi, olha, se nós não tirarmos esse homem daí, seremos eliminados todos nós. E ele vai ficar com os gentios, com o evangelho aos gentios. Tem que tirar esse homem daí. E eu, desde este púlpito, para todas as nações, com evidências, eu quero mostrar onde Pedro e os demais anciãos procuraram matá-lo. E diz, vindo o dia, alguns dos judeus, de quem? do Rio. Tramaram um complô e fizeram um juramento sob maldição, dizendo que não comeriam nem beberiam, enquanto não matassem a quem? A quem? Eu acuso por este púlpito e declaro palavras escritas, históricas. quem matou Paulo em Roma foram Pedro, João, Jacobo e os demais anciãos. E fizeram isso, fizeram isso com maldade em seus corações para pregar um falso evangelho a todos os gentios. E por dois mil anos, enganaram, enfeitiçaram com um falso evangelho a todo o povo gentio. O povo foi enganado. Roma é culpada de enganar o mundo. Os evangélicos, todo o grupo cristão que está com os onze apóstolos, estão contaminados com a mesma blasfêmia. Essa é minha posição como presidente mundial da graça. Essa é a posição do nosso ministério. ama-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Obrigado.